No leste de Minas, dois homens que estavam em um carro clonado foram presos em Governador Valadares. Com a dupla, quantia em dinheiro, arma e drogas foram apreendidas. O Lucas Alves está chegando para contar dessa confusão para a gente, Lucas. É isso, Nico. A polícia recebeu uma denúncia informando ali de que havia um carro clonado no bairro Palmeiras. A polícia iniciou uma operação para verificar essa denúncia e para encontrar este carro que até então era uma suspeita. A polícia encontrou o carro de atitude suspeita e no momento que o motorista percebeu que seria abordado pela polícia, ele tentou fugir, inclusive avançando o carro para cima da guarnição policial. Mas mesmo assim, a polícia continuou os trabalhos para tentar a captura dele. Ele terminou batendo em um veículo e tentou continuar a fuga a pé, mas foi capturado pelos policiais. Depois a polícia, continuando com a operação, verificou de onde que esse carro tinha vindo. Eles tinham visto que ele tinha saído de uma residência aqui em Governador Valadares. A polícia foi até lá e lá foram encontrados diversos materiais ilícitos, entre drogas. Tinha outros materiais também suspeitos, da traficância. Tudo isso foi apreendido e recolhido pela polícia. Na casa tinha um homem também, suspeito do envolvimento, que também foi levado e preso. Uma pistola foi encontrada, calibre 380, munições, grande quantidade de dinheiro, quase 6 mil reais. E outras drogas, como cocaína, também foram apreendidas, como a gente consegue ver nas imagens da mesa das apreensões da polícia. Nico Mendes. Obrigado, Lucas, pela informação. É encrenca aí, né? Dinheiro, droga, treinada errada, carro clonado, cruz crédito, arma de fogo, munição. Ixi, é confusão para mais de metro. Aí resolve-se lá na justiça, né? É. Vai com Deus, Lucas. Vem comigo aqui.